Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor, The Love School, onde você aprende o amor inteligente e onde a gente combate os mitos e a desinformação nos relacionamentos. Nós estamos aqui ao vivo pela iulttv.com e pela rádio, você que nos ouve, e nós queremos hoje fazer uma aula interativa. Como nós estamos aqui ao vivo, nós podemos responder as suas perguntas agora, já. Você tem uma dúvida, você tem uma situação que você está passando na sua vida amorosa neste momento? Você está aí entre o A e o B, você não sabe que decisão tomar. Você está passando uma dificuldade no seu casamento, no seu relacionamento. Você está até pensando, talvez, em desistir, divorciar como a melhor solução. Você está em dúvidas se o seu namorado é a pessoa certa para você, se a sua namorada é a pessoa certa. Enfim, você está com perguntas, você tem perguntas. Então, eu estou aqui já na nossa página, na iulttv.com, bem como no facebook.com.br escola do amor, e você pode já começar a enviar as suas perguntas. E nós vamos, não vamos poder, com certeza, responder a todas, devido ao tempo. Mas, as que vierem chegando e forem, assim, mais abrangentes para todas as pessoas, nós vamos selecionar e responder. Então, iulttv.com e escola do amor, e facebook.com.br escola do amor. Bom, Cristiane, você já tem perguntas, sem a gente perder tempo, vamos lá fazer as respostas. A primeira pergunta é, sou casada há quatro anos e eu amo muito o meu marido, só que o problema é que eu sou muito ciumenta, tenho medo dele me deixar por causa do meu ciúme. Sou muito estressada também, e ele acaba me achando chata. Me dê uma dica no que eu devo fazer para não sentir tanto ciúmes e estresse. Ok. Então, o seu ciúme e o seu estresse estão prejudicando o seu relacionamento. Você pergunta o que fazer. Bom, primeira coisa, com relação ao ciúme, eu diria para você, sem saber maiores detalhes da sua situação, o que provoca o ciúme, normalmente, uma das grandes forças que alimentam o ciúme chama-se imaginação negativa. Quando você começa a imaginar, quando o seu marido está fora de casa, por exemplo, que ele pode estar falando com outra mulher, ou que a mulher lá no trabalho está dando em cima dele, quando você começa a imaginar que, de repente, a ex do seu marido, que mora não longe de vocês, ela possa estar passando no mesmo lugar que o seu marido vai estar passando, enfim, você começa a fazer imaginações negativas na sua cabeça, isso alimenta e fortalece o seu ciúme. Então, o que você tem que fazer? Você tem que cortar essa fonte. Corte isso. Todas as vezes que você se pegar imaginando coisas negativas que provocam ciúmes, eu digo imaginando, quer dizer, não há fatos, não há provas, não há evidência, não há nada ali que você possa dizer, não, isso está realmente acontecendo. É somente suposição, suspeita, imaginação. Então, todas as vezes que você se vê caindo por esse caminho, você tem que parar e falar, não, não vou ficar imaginando aquilo que provavelmente não está nem acontecendo. É, e outra coisa que também vai ajudar, porque, assim, eu acho que o estresse também tem contribuído com ciúme, né, porque você acaba vendo coisa que não tem, porque você está estressada, você não está nos melhores dias, né, porque o estresse você acaba ficando nervosa, você reage em certas coisas que você poderia muito bem relevar, mas no estresse não adianta. Então, uma coisa que ajuda no estresse é tirar, é usar um outro escape, né, porque você tem usado o escape no marido, tem usado o estresse nele, jogando nele, né. Então, tem outras maneiras que você pode usar, por exemplo, esporte, você pode ir no shopping. Não, ela tem que ver o que funciona para ela para aliviar o estresse. Cada pessoa alivia o seu estresse de maneira diferente. Então, você tem que ver o que funciona para você. Há pessoas que, quando elas estão bem estressadas, o que elas querem fazer é dormir. Então, elas vão, jogam tudo para o alto, vai dormir. Dorme ali uma hora, duas horas, quando ela acorda já acabou aquele estresse. Outros têm que sair, dar um passeio. Outros têm que, gostam de sentar na frente da televisão, assistir um filme, um programa que gosta e aquilo ali tira aquela carga. Então, o que você tem que fazer é achar um recipiente do seu estresse que não seja o seu marido, né, porque se for o seu marido, não vai ajudar, não vai funcionar. Aliás, se ela tem ciúme do marido, combinado ao estresse, imagine como que esse marido não deve estar sentindo. Ele deve sentir a esposa igual a eletricidade. Se eu chegar perto, vai me dar choque. E eu vejo assim, que às vezes o ciúme tem a ver com aquele, você põe muito foco nele. Você está sempre olhando para ele. Ele é o sol da sua vida. Você vira ao redor dele. Então, se a pessoa fica só ali com o parceiro, o parceiro é tudo na vida dela, qualquer coisa que o parceiro faz, já, ela já acha que vai perder. Então, isso é muito ruim, porque ela não se valoriza, ela não vê o valor dela, porque ele também vai perder. Se ele sair desse relacionamento, ele também vai perder a amiga. Então, eu acho assim, que às vezes as pessoas colocam muita atenção na outra. A outra é muito importante, ao ponto de pensar em morrer se perder aquela pessoa. E isso é errado. Ok. Então, está aí o que você pode fazer com respeito ao ciúme e ao estresse. Próxima pergunta. Bom, próxima pergunta é, preciso de uma orientação. Amo muito meu marido, mas ele está tornando nossa relação muito complicada. Tenho três filhos, sendo que dois não são filhos dele. E ele está sempre falando mal deles. E eu, como mãe, fico muito triste. Meus filhos são crianças de sete e seis anos e ele os chamam de burros e preguiçosos. Ainda fala que eu não sei educá-los, mas ele não me ajuda, só me critica. Ele proíbe a nossa filha de ficar perto dos irmãos dela, sendo que os três são os meus filhos. Ele é mais velho que eu, 23 anos, e o ciúme é insuportável. Me ajude, por favor. Bom, então a questão é, ela tem dois filhos de um relacionamento anterior e uma filha com ele. E o pai de 20 quantos anos mais velho? 23 anos. 23 anos mais velho que ela, o marido, né? Trata os garotos não como filhos dele, mas fica criticando e tal. Bom, muito bem. O que eu aconselho você, amiga, a fazer? Eu aconselho que você chegue para o seu marido num momento em que ele não está com atenção em outro lugar. Você tem que pegá-lo num bom momento para chamar a atenção dele para esse assunto e falar o seguinte. Olha, amor, eu vejo que os nossos filhos, os garotos, eles são uma fonte de estresse para você. Você fica muito chateado. Eu vejo que isso não está sendo legal para você, para mim, nem para eles. Então, eu queria propor para você uma solução. Eu queria propor para você uma maneira de a gente lidar com o problema. Porque eu não quero que você fique estressado com eles. Eu quero te ajudar. Eu quero minimizar esse problema. Muito bem. Então, ou seja, o segredo não é você chegar nele e cobrar dele alguma coisa, mas falar para ele. Vamos tentar resolver esse problema juntos. Eu não quero que isso seja mais um problema para você. Eu quero ajudar. Eu quero saber como é que eu posso ajudar você e você poder me ajudar nessa situação. Ou seja, nós dois temos o problema. Eles não são só meu problema porque são meus filhos de um relacionamento anterior. Você casou comigo. Então, eu queria que você aceitasse que, ao casar comigo, você também se tornou pai deles. Então, assim como eles não são só meus problemas, eles são teus também, nós dois precisamos ser a solução. Então, como que a gente pode fazer um acordo aqui, um plano para lidar com os meninos? Então, conversando desta maneira, propondo ao seu marido que você quer melhorar, você quer resolver a situação e você entende que vocês dois têm que fazer a sua parte, a parte de vocês para resolver isso, aí então vocês vão começar o diálogo. Você não entra em detalhes de quais os problemas que os garotos trazem, se é que trazem algum problema, mas aí vocês vão ter que entrar nos detalhes. Aí eu não sei, eu não posso falar o que é. Mas a questão é que vocês têm que os dois estarem unidos na maneira de tratar com as crianças. Por quê? Quando a criança vê que a mãe diz uma coisa e o pai diz outra, aquela criança fica perdida. Ela não tem chão, ela não tem um ponto de referência. Aliás, não apenas ela fica perdida, como ela joga um contra o outro. Então, bom, a mamãe falou isso, mas o papai falou aquilo. Então, a criança, naturalmente, crianças são experts nisso, naturalmente a criança vai se apegar ao pai que é mais leniente, que é mais calmo, que é mais aberto, que dá mais as coisas e vai jogar aquele pai contra o outro que é mais duro. E ali a criança vai ficar no meio e os pais vão ter desacordo. Por quê? Porque os dois não estão como uma frente unida para lidar com os filhos. Então, essa conversa, o objetivo dessa conversa é unir a estratégia de vocês dois. Então, vocês têm que se unir para que os filhos vejam. Bom, o que o papai falou é o que a mamãe falou. O que a mamãe falou é o que o papai vai falar. Não vai ter discórdia entre os dois. Então, isso já vai trazer muita estabilidade e calma dentro da casa. Então, é isso que vocês têm que fazer. Eu acho também que ela deve entender que garoto é um pouco diferente de menina, né? E o pai, ele lida com o filho um pouco diferente com a filha. Ele, às vezes, tem que ser um pouco mais duro com o garoto do que com a menina. Então, não sei se talvez também você esteja vendo que ele é muito duro com os meninos e com a menina não. Mas, às vezes, é porque realmente o homem lida com o garoto assim. Eu tenho um filho e se eu tivesse uma menina, eu sei que o Renato ia ser toda coisa com ela. Mas, com o Felipe já é mais duro. E isso é uma coisa do homem. O homem lida com o homem assim. Então, acho que ela deve entender isso também. E aceitar que os meninos precisam de um pai que seja mais duro. E não querer que ele seja a mãe dos meninos também. É, a gente precisa. Temos uma pergunta na tela. Vamos ler esta pergunta agora. Eu acho um absurdo vocês falarem que a mulher não pode bater de frente com o homem. E tem que aceitar a submissão a ele. Porque, para mim, homens e mulheres são iguais perante a lei. Nenhum tem que ser submisso ao outro. O que tem que haver entre os casais, na minha opinião, é uma compreensão, um diálogo, uma união, uma harmonia. Sem que jamais um queira se impor sobre o outro. Ok. Nós estamos falando da mesma coisa. O problema é que essa palavra, submissão, ela tem sido demonizada no vocabulário dos casais hoje em dia. Ou seja, submissão, para muitas mulheres, é como se estivesse falando um palavrão. É como se estivesse xingando a mãe dela. Como se estivesse... Enfim. Só que essa palavra, ainda que tenha recebido, ganhe uma conotação negativa, especialmente entre as mulheres e muitos homens também, fazendo o uso errado do significado dessa palavra, apesar disso daí, na verdade, no espírito da palavra submissão, não quer dizer que a mulher é menor ou menos importante que o marido. Nada disso. Se trata de organização de duas pessoas. Você que escreveu essa pergunta, com certeza você trabalha, você tem um emprego, você faz parte de algum tipo de organização onde mais que uma pessoa está presente. Qualquer organização onde mais que uma pessoa está envolvida, precisa de alguém que venha liderar, alguém que venha prover aos outros a direção, o que nós vamos fazer. Então, na empresa, o patrão precisa dizer para o empregado o que eles vão fazer. Se não tiver alguém que vá dizer o que os outros vão fazer, os outros vão chegar para trabalhar e cada um vai fazer o que acha. O que você acha que vai acontecer nesse lugar de trabalho? Vai para algum lugar essa empresa? Vai. Chama-se buraco. É para lá que ela vai. Por quê? Porque não tem cabeça, não tem liderança. Então, quando a gente fala de submissão, que essa palavra vem lá da Bíblia, onde diz que a mulher deve ser submissa ao marido, não quer dizer no sentido de importância ou que o marido tem direito de pisar nela ou que as opiniões dela não têm valor ou não contam. Não é nada disso. Isso é ignorância das pessoas, isso é estupidez das pessoas que, infelizmente, deturparam uma coisa que é absolutamente correta, sã e boa para o casamento. O que isso quer dizer, a submissão, significa o seguinte, a Cristiane é submissa a mim. Isso não significa que ela é menor que eu. Isso significa o seguinte, o homem, ele é considerado cabeça da mulher, o cabeça do casamento. A mulher é considerada o corpo do casamento. Agora eu lhe pergunto, o que é mais importante na sua estrutura física? A sua cabeça ou o seu corpo? Qual que é mais importante? Alguns vão dizer, a cabeça. Não. Porque eu nunca vi nenhuma cabeça rolando sozinha pela rua, andando. Eu nunca vi. A cabeça, ela tem o cérebro, ela tem os olhos, ela tem muitas funções. É a cabeça que governa o corpo. Mas eu nunca vi cabeça por aí sozinha. O coração está no corpo. O coração está no corpo. O coração está no corpo, exatamente. Eu já vi gente viver sem perna, sem braço, mas nunca viver só com a cabeça. Eu nunca vi ninguém só com a cabeça por aí, andando, rolando. Nunca vi. E nunca vi também um corpo por aí sem cabeça. Só morto. Então, não é questão de importância. Quando a Bíblia fala que o homem é o cabeça da mulher e a mulher é o corpo, não está se falando de quem é maior que o outro, mais importante que o outro. Está se falando de harmonia. Harmonia. Como há no corpo, quando a cabeça fala para os meus pés, levanta, as minhas pernas obedecem e sustentam a minha cabeça. É isso. Agora, você imagina, se a minha cabeça fala para a minha perna assim, ó, anda, e a minha perna não. Imagina se a minha mão começa a fazer assim, ó, sem a minha cabeça mandar. Imagina que o meu braço se rebela contra o meu corpo, começa a dar soco no meu corpo. O que vai acontecer comigo? As pessoas vão ter que me colocar numa jaqueta de força, uma camisa de força, e me levar para os piscos. Porque não tem como o meu corpo funcionar dessa maneira. Então, submissão significa a minha perna se submete ao meu cérebro. É o natural. A minha mão se submete à minha cabeça. Então, quando há isso no casamento, há o que ela falou aí. Ah, não tem nesse negócio de bater de frente, de submissão. O que tem que haver entre o casal é compreensão, diálogo, união, harmonia. É exatamente isso que submissão quer dizer. E é assim que o corpo funciona, né? Porque o corpo, por exemplo, vão dizer que a cabeça, que está dizendo para o corpo, ok, mas a cabeça nunca fala assim, para eu pegar a minha mão e machucá-la, cortá-la fora. Porque a cabeça nunca vai fazer algo para ferir o corpo. Exatamente. A cabeça quer cuidar do corpo. E a mesma coisa, o corpo obedece a cabeça com harmonia. Não é mais importante, nem menos importante. Outra coisa que eu estava pensando, Renata, é assim, muitas mulheres, muitas dessas mulheres que acham a submissão uma coisa assim de crente, de religião, de coisa do ano um, né? Essas pessoas também reclamam que o marido não toma iniciativa. O homem, ah, eu gostaria que meu marido tomasse iniciativa, que escolhesse para onde a gente vai, que fizesse mais, que tomasse... Quer dizer, elas não querem se submeter, mas também ficam reclamando que ele não toma iniciativa. Porque eles não sabem muito o que querem. O problema é que, quando o homem não sabe ser uma boa cabeça, ele não trata bem do corpo, que é a mulher, e a mulher não aceita a direção da cabeça, aí tem problema. Isso não é só a mulher ou o homem no casamento, isso é em qualquer, em qualquer lugar aonde mais que uma pessoa estão tentando trabalhar juntos. E por isso que, se você é solteiro, você deve ter cuidado em escolher a pessoa que vai ser, ou o seu corpo ou a sua cabeça. Porque você vai, escolhe uma pessoa que não está, que não tem, não tem controle de si mesma, como cabeça. Vai que você, mulher, casa com um homem que tem problemas, assim, é viciado. Então, claro que vai ser difícil se meter a uma pessoa, assim, descontrolada, né, Renato? Uma pessoa descontrolada. como é que você vai se meter a cabeça que está em todo lugar ao mesmo tempo? Então, é os dois, né? É um trabalho em conjunto. O corpo só vai em algum lugar se o corpo está saudável e a cabeça também. Ok? Muito bem. Mais uma pergunta na tela. Vamos lá. Meu esposo confirmou que perdeu 100% de respeito por mim. Eu sei que eu tenho parte da culpa porque eu sou preguiçosa nos afazeres de casa e tenho outros defeitos. Mas ele também tem, e muito, mas não gosta de tocar no assunto. Eu acho que a melhor coisa que você pode fazer é mudar, né? Porque mesmo que, tudo bem, ele também tem o erro dele, o que você pode fazer a respeito do erro do seu marido? Você não pode fazer nada. Então, assim, a melhor coisa, a melhor opção sua, a única, na verdade, opção, é você mudar, é você deixar de ser preguiçosa nos afazeres de casa. Pois é. Não adianta ela ficar falando, ah, mas você também tem defeito. Ah, você aponta os meus defeitos, mas você também tem defeito. E daí? Até aí, como dizem, morreu neves. Até aí, não resolveu nada. Você está apontando os defeitos do outro, não resolveu nada. Então, o que você tem que fazer? Quando você, você diz aqui que você reconhece a sua parte da culpa, o que você diz, suas palavras, eu sou preguiçosa nos afazeres da casa e tenho outros defeitos. Então, você reconhece que você tem que fazer, não é se preocupar com o que ele falou que perdeu respeito por você, mas ele também tem os defeitos. Não perca a energia focando naquilo que não vai resolver. Ao invés, pegue essa energia e foque naquilo que você pode fazer para melhorar como esposa, como pessoa. Então, seja melhor dona de casa e atue nos outros defeitos que você reconhece que você tem. Tem mais perguntas aí? Sim, a Rose de Bauru, ela deixou um comentário na ilustv.com. Bispo Renato, eu e meu marido estamos brigando muito por qualquer coisa. Às vezes, tento ficar calada para não brigar, mas tem horas que não aguento. o que faço? Briga toda hora. Qualquer coisa. E ela não aguenta? Não aguenta, tem horas que ela consegue, mas tem horas que não consegue. Ora, quando... O que ela faz quando ela não consegue? Começa a brigar. Começa a brigar. É o velho ditado, quando não quer, dois não brigam. O seu marido, ele deve estar estressado, ele deve ter problemas, ele tem problemas pessoais, porque não é normal uma pessoa que está bem ficar brigando por qualquer coisa. Então, ele tem os problemas dele e eu não estou dando conselho a ele, eu não posso falar para ele alguma coisa que não vai ajudar você. Você, o que você tem que fazer? Se ele está estressado, se ele está nervoso, está brigando, então você tem que ser o equilíbrio, você tem que ser o equilíbrio. Ele é o fogo, você tem que ser a água, não a gasolina. Então, não adianta você ficar irritada com o que ele faz. Ele está irritado? Então, você procura deixar ele falar o que ele tiver que falar, reclamar o que ele tiver que reclamar. Não leve isso para o lado pessoal, mas entenda que há uma razão dentro dele que não é necessariamente a sua culpa porque ele está fazendo aquilo ali. É injusto? É duro? É. Mas, para você lidar com isso, não há outra maneira, a não ser você, às vezes fingir que não vê, às vezes você deixar passar, porque se você também for ficar pegando nas picuinhas, então você vai ser a gasolina no fogo. Não tem outra solução para isso. Tá bom? Mais uma pergunta? Vamos lá, na tela. Namora há dois anos com um rapaz que não toma iniciativa para achar o emprego. Eu trabalho, mas ele vive dizendo que vai correr atrás de um estágio. Eu já pensei em terminar com ele várias vezes. Por mim, nós até temos condição de nos casar, mas eu tenho medo de ter que sustentá-lo depois do casamento. Foge enquanto é tempo. Próxima pergunta. A próxima pergunta é da Francisca. Meu marido me traiu e depois disso sinto-me muito triste, tenho vontade de me separar. Ele é mais novo do que eu, 14 anos. O que faço? Meu marido me traiu e depois me sinto muito triste, tenho vontade... Tem vontade de me separar e ele é mais novo, 14 anos. Bom, você tem direito de se separar se ele te traiu. Você tem direito. Inclusive, pela fé, pela palavra de Deus, a traição é uma coisa tão dura que nem Deus exige que uma pessoa que foi traída pelo marido ou pela esposa continue no casamento. Se ela quiser continuar, tudo bem que continue. Se você conseguiu perdoar, você quer lutar pelo casamento, vá em frente. Mas se para você é um peso, um fardo, muito pesado para você carregar e já não há mais confiança, não houve arrependimento, não houve confiança, não há mais confiança nesse relacionamento, então você tem o direito de sair. Então, primeiramente, é isso daí. Agora, se ela não se sente segura, enfim, se você não se sente segura é porque não tem mais confiança. Você tem que decidir, você não pode ficar indecisa. Ou você vê que ele é digno de uma nova chance, se ele se arrependeu e mudou, e aí então você vai lutar com condições, ele tem que cumprir as condições para ir em frente nesse relacionamento, ou seja, as condições são as mudanças que ele tem que ter. Ou então você vê, bom, não dá mais, ele não se arrependeu, não mudou, não tem mais confiança nele, não dá mais. Então, você tem que decidir. Separa ou luta por ele. Isso daí, eu não posso decidir por você nem ninguém. Isso é uma coisa que você tem que decidir. até porque às vezes a pessoa se separa, não quer dizer que ela deixou, não vai lutar mais. Ela pode separar e esperar aquela pessoa dar provas de que realmente mudou, então assim, ela tem as opções, não quer dizer que você vai separar, nunca mais vai ver o marido, o ex, vai divorciar. Divórcio já é aquela coisa, eu não quero nunca mais realmente, não tem mais chance. Mas separação, às vezes, a pessoa às vezes até precisa dar para o outro respeitar e valorizar. Não. A Ulayne Medeiros, o Laiane, desculpe, Medeiros pelo Facebook faz a pergunta. Estava namorando à distância, não sei como é que é isso, mas tenho 16 anos e ele 21. Confiava nele e não tinha ciúmes. Semana passada, nós nos falamos, não nos falamos, pois o celular dele deu problema e fiquei sem saber o que tinha acontecido. Passou uma semana e quando nos falamos novamente, ele falou que seria melhor terminar, só por causa que achei ruim dele ter respondido os recados dos amigos, as amigas dele e o meu não. Mas não disse por mal e amo ele muito. O que devo fazer? Deixar para lá? Deixar ele para lá ou tentar voltar com ele? Já pedi desculpas e nada adiantou. Por favor, o que eu faço? Olha, eu acho que se ele, por uma coisa tão pequena como essa, você reclamou, você ficou uma semana sem falar comigo, mas você respondeu os recados dos seus amigos e o meu que eu te mandei e você não respondeu. Uma reclamação justa. Eu não vejo problema nenhum nessa sua reclamação. E ele pega isso daí e fala, sabe de uma coisa? Então, não quero mais namorar com você. Eu estou achando que ele está usando a desculpa de terminar com você. É a desculpa Tim Maia que nós falamos geralmente. Sabe? A desculpa Tim Maia é aquela, me dê motivo para ir embora. É isso. Tem gente que fica querendo motivo para desmanchar o namoro. Ele achou o motivo. Então, você achou outro. Se ele está achando esse motivo suficiente para desistir, então ele já mostrou para você que realmente ele não te merece. Eu acho que a mulher nunca deve ficar insistindo. Se o rapaz termina, pronto, acabou. Termina, terminou. porque você perde muito o seu valor insistindo, não, por quê? Chorando, por favor. Isso é feio. Isso é feio. Isso é muito feio para você. E com 16 anos você tem muita estrada pela frente, tá bom? Vamos ao intervalo. Já voltamos. Se você quiser mandar suas perguntas, vá agora para o facebook.com barra escola do amor ou pela iudtv.com ou até pelo twitter The Love School TV. Já voltamos. Então, vocês vão aprender agora como fazer para tornar as brigas e algo positivo para você. As pessoas são diferentes, cada um é de um jeito. Isso, aquilo, trabalhar fora, chega tarde. Eu sou o campeão de audiência em brigas. ciúmes. Isso era um problema. Olá, alunos da Escola do Amor aí de Salvador, Bahia. Ó, gente, meninos e meninas. Um cheiro, um cheiro. Um cheiro para vocês. nós estaremos com muita alegria chegando aí em Salvador com a Escola do Amor no dia 25 de fevereiro. Neste sábado, na reunião da Terapia do Amor, às 19 horas, Cristiane e eu vamos levar uma aula exclusiva. Algo que você que já assiste a Escola do Amor nunca ouviu antes, nunca assistiu, vai ser exclusivo para vocês. e também vamos ajudar os solteiros, casais. Cheio de dicas. Nós vamos levar muitas dicas para você. Se você está nessa situação assim, que se sente assim, vamos dizer, encalhada, nós vamos ajudar você. Nós vamos levar a Escola do Amor aí. E não vai ser só uma hora, não, né, Renato? Não, vai ser a reunião preparada do início ao fim para ajudar você, seja qual for a situação. Se o seu relacionamento está precário, está realmente mal. Ou se você está bem, mas você acha que sempre tem como melhorar, sempre há algo mais a aprender. Então essa aula vai ser muito útil para você, tá bom? Dia 25 de fevereiro às 19 horas aí em Salvador, Bahia. Aguardamos com ansiedade este privilégio. Até lá! Passear faz bem e alivia o estresse. E nada melhor do que se divertir a dois. Inscreva-se e viva novas experiências. r7.com barra Escola do Amor. Conte porque você e a pessoa amada merecem um passeio diferente. Nós temos duas alunas da Escola do Amor aqui no Sofá Vermelho, Daniela e Vanessa. Tudo bem? Tudo ótimo. Ok. Daqui a pouquinho a gente vai falar com vocês. Vocês têm perguntas para nós, não é isso? Sim, temos. Ok. Daqui a pouquinho. Antes disso, vamos responder mais algumas perguntas que estão vindo aí. Cristiane, tem uma. Vamos lá. A Carla, lá do litoral de São Paulo, mandou um comentário aqui na iustv.com. Gostaria de saber até que ponto devo engolir sapo do meu companheiro, pois ele insiste em permanecer no mesmo erro. Uma coisa que me irrita é quando estamos nos falando por telefone e de repente, do nada, ele fica cansado e começa a falar comigo de qualquer jeito, ao invés de simplesmente falar que está cansado. É tão simples. O que eu faço? Coitadinho dele. Vai, Carla. Dá um tempo, Carla. Às vezes, às vezes, a mulher fica dando muita importância a coisinhas que não fazem muita diferença. Porque ele ligou para você, ele ficou, ele falou com você, só que chegou uma hora que a conversa acabou. Acabou. Então, o nível de atenção dele esgotou. Entendeu? O homem, ele normalmente tem menos, ele não consegue concentrar tanto por tanto tempo quanto a mulher. Então, especialmente, isso aliás, houve uma pesquisa lá na Inglaterra, interessante, eles disseram que a voz da mulher, ela tem o mesmo efeito no cérebro do homem, na parte auditiva do cérebro do homem que a música tem. Olha só que interessante. Quando você ouve uma música, você está ouvindo uma música, a música fica no fundo, não é isso? Você pode ligar o rádio e ir lá fazer outras coisas. A música está no fundo. Muitas vezes, a voz da mulher tem esse efeito no ouvido do homem. Isso acontece muitas vezes, muitas. Acho que já aconteceu até aqui no programa, não sei se você já reparou, eu falando aqui e ele já desligou. Aí ele fala assim, Aham. Então, vamos para... Pois é. Então, a mulher se irrita muito com isso, porque ela pensa, pô, eu estou falando, você não está prestando atenção. Ou então, eu te falei semana passada e ele, você me falou? Não, você estava ali, eu estava falando. Mas ele não ouviu nada. Por quê? Porque isso é, isso está aqui dentro do homem. Então, não culpe o coitado, ele é apenas homem. Ele não pode ajudar a natureza dele. Não é desculpa, a gente tem que fazer um esforço, eu entendo tudo isso. Mas, se você está falando com ele 30 minutos, 40 minutos, uma hora, sei lá, o tempo no telefone, ele está ali com você, está te acompanhando. Chega uma hora que ele desligou, acabou? Então, aquilo ali é a sua dica para acabar a ligação. Porque o resto que você está falando, ele não vai registrar. Está bom? Célia Aparecida, claro, pelo Facebook, nos manda uma pergunta. Aliás, para você, Cristiane. Ela fala assim, Cristiane, namoro há nove meses e meu namorado tem uma filha de 13 anos. E bem no comecinho do nosso namoro, ele me traiu com a mãe da filha dele. E o pior de tudo, ela engravidou dele novamente. Ele chorou muito e me pediu perdão. E eu o perdoei. Mas não paro de pensar nisso. Eu senti muita sinceridade no pedido de perdão dele. A gente vive muito bem. Não brigamos. Ele é muito companheiro e amigo, mas eu não paro de pensar nisso. Então, por favor, Cristiane, me dá um conselho. Olha, Tuani. Célia. Célia. Olha, Célia, eu acho que ele, como namorado, já traía e você perdoar, óbvio, não é nem casado ainda. Já traiu você com a ex que é mãe da filha. Olha, você, é uma mulher forte, perdoar. Você é uma mulher forte. Eu acho assim, que se você vai ficar segurando isso, essa traição, se você vai ficar lembrando dela para o resto da vida, é melhor você terminar. Porque você vai sofrer. E vai acabar afastando ele de você também. Então, ou você decide que vai perdoar, esquecer e continuar até que ele mostre que realmente não mudou e aí terminar de uma vez, ou você separa de uma vez. Porque ficar tudo bem, vivendo bem, mas com aquela dúvida na cabeça, porque realmente ele atraiu no início do namoro com a mãe da filha dele. Então, é muita coisa, né, que... Pessoalmente, eu sei que é uma situação complicada, eu não posso mandar você fazer o que eu acho, o que eu faria se eu estivesse no seu lugar. Mas, você pedir o conselho, eu vou falar, você julga o que você achar melhor. Muito bem. Eu acho, principalmente, duas coisas. Ele já criou um precedente muito ruim. Primeiro, ele te traiu e você o perdoou. Então, isso já é um precedente horrível. Por quê? Porque a mensagem que ele está recebendo é o seguinte, essa daí, o que eu fizer, ela vai me perdoar. Eu posso, entendeu? Eu posso fazer o que eu quiser, é só chorar um pouquinho que ela vai me aceitar. E a mulher deve saber que o homem sabe fazer isso muito bem. Tem homem que é muito, tem homem que é artista, ele é profissional nesse tipo de trabalho, de manipular as emoções da mulher. Porque tem homem que sabe o que a mulher quer ouvir. Bom, então, primeira coisa, um horrível precedente. Segunda coisa, eu acho que, já que ele fez o filho na mãe da outra filha dele, na mãe da filha dele, ele tem que voltar para ela lá e assumir agora as duas crianças. Já a primeira que ele não tinha assumido, ele tem que voltar lá agora e assumir essa e consertar o trabalho que ele fez. Porque esse homem não está mostrando que ele é responsável. Ele não está mostrando. Quer dizer, ele vai lá, faz o filho e sai fora. Quem sabe isso não vai acontecer com você. Ele vai fazer um filho em você, vai cansar de você e vai sair fora. Não sei. Eu, eu no seu lugar, eu tiraria o meu cavalinho da chuva. Muito bem. Daniela e Vanessa. Tudo bem? Tudo. O que vocês estão aqui hoje no programa? O que você trouxe aqui? Bom, nós viemos tirar algumas dúvidas sobre a vida sentimental. Você é Daniela? Daniela. Qual a sua idade? 23. 23. Está namorando, está solteira? Solteira. Ok. Então, Renata e Cristiane, a mulher, depois que ela, hoje, tem buscado muito a sua independência. estudado, buscado a sua carreira profissional e até mesmo um amadurecimento espiritual, o que causa, acaba transmitindo para as pessoas um, e principalmente para o homem, um ar de superioridade, quando na verdade não é isso. Ela está buscando, correndo atrás da vida dela, quando ela está sozinha. como que a mulher deve agir para conseguir equilibrar isso? Não passar tanta superioridade ou passar para ele que ele não se sinta inferior diante dessa situação? Bom, eu não sei se dá para você fazer muito a respeito disso, porque o problema é um fenômeno da sociedade atual. É o que está acontecendo. Com o avanço da mulher, os homens estão perdidos. eles não estão sabendo o que fazer. Eles sabem que não tem volta, eles nunca mais vão poder exigir que a mulher seja aquela amélia em casa, nunca mais, isso aí acabou, não tem mais. E, ao mesmo tempo, eles não sabem lidar com a mulher da nova geração. Então, fica naquela insegurança. Eu chego lá ou não chego, os homens estão perdidos. Então, eu acho que, da sua parte, você não pode exagerar, você não pode ir ao extremo. Se é que você pode fazer alguma coisa para minimizar isso, da sua parte, você não ir ao extremo. Quer dizer, você se mostrar uma mulher mandona, uma mulher que, eu não quero saber de homem, não, para mim não interessa. Essa atitude extrema realmente vai colocar um arame farpado, um portão na frente de você e ninguém vai querer chegar perto. Agora, quanto a isso, da parte dos homens, você não pode mudar muito. o que você vai precisar é procurar fazer um homem, é procurar um homem seguro. Um homem seguro, ele não vai ter medo disso daí, que você está falando. Eu acho também uma outra coisa, Renata. A mulher, hoje em dia, está desvalorizando muito o homem. Eu acho que, quando você valoriza o homem, você aprecia, você aprecia, por exemplo, você aprecia o seu pai, você aprecia o seu patrão, você aprecia o homem e não fica olhando para ele de cima para baixo, porque é assim que a gente vê na televisão. É assim, desculpa, mas é assim. A gente olha, vê o filme, assiste o filme. Não somente a mensagem que sai dali é que o homem é um bobão e a mulher que é inteligente, mas a mulher ali também, a personagem também faz dele um bobão. Ela se faz superior a ele. Então, eu acho que a mulher também tem que ter essa sabedoria de lidar com o homem, valorizar, porque as mulheres no passado, embora não tinham essa independência toda, elas eram valorizadas. Então, quer dizer, elas não tinham o que tem hoje e elas eram valorizadas. Por quê? Porque elas olhavam para o homem uma pessoa importante na vida delas. Não olhavam para eles como, ah, um qualquer, ah, não gostou de mim? Sai fora, vai vir outro e eu não estou nem aí para homem. Eu sou mais eu, sou mais mulher. Eu acho que essa atitude da mulher também está atrapalhando muito hoje em dia. Ela também não está dando valor ao homem, não está respeitando, por exemplo, o jeito dele. A mulher quer que ele seja igual a ela. Quantas perguntas nós recebemos aqui no programa de esposas que não aguentam o marido porque o marido é assim, 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 sabe? Ele é homem, ele está sendo homem, mas ela não respeita essas peculiaridades. A masculinidade. Exatamente. A peculiaridade do homem. Ela não respeita isso. Ela quer que ele seja sensível, ela quer que ele seja uma mulher e isso é desrespeitar o homem. Então, você sabendo disso, você pode adequar o seu comportamento dentro disso que a Cristiane falou, mas você não tem controle sobre os homens. O que você tem que fazer, você tem que procurar um homem seguro. eles existem, são mais raros hoje em dia, mas você tem que começar a procurar um homem seguro porque se você está firme no que você quer, você está segura de si mesmo, então você nunca vai se sentir feliz ao lado de um homem indeciso ou inseguro. Ok? Mas não confunda, quando eu falo homem seguro, não confunda homem seguro com a personalidade. Porque, por exemplo, já tivemos pessoas aqui que falaram assim, porque eu sou muito agitado, eu tento encontrar um homem agitado como eu. Isso é personalidade, isso não quer dizer segurança. Às vezes o homem pode ser muito calvo, mas pode ser muito seguro de si mesmo. Então, não confunda personalidade com a segurança. O homem seguro é o seguinte, ele sabe o que ele quer da vida, ele tem objetivos, certo? Ele sabe respeitar a mulher, o valor que a mulher tem. Então, ele não trata a mulher como uma qualquer, ele respeita, ele valoriza a mulher. Assim como a Cristiane está falando que você tem que saber valorizar o homem, ele valoriza a mulher. Então, ele não é uma pessoa extremamente ciumento, ele não é ciumento. Ele, por saber quais os objetivos, não é como o outro aí que falou, dois anos e não faz esforço para buscar um trabalho. Já você está falando que você é jovem, você quer investir na sua carreira, você não vai ter um homem seguro que não tenha essa visão como você, certo? Então, a segurança é nesses pontos. Tá bom? Não sei se ajudou em alguma coisa. Qual a dificuldade que você tem achado? Você tem visto muito homem inseguro por aí ou com medo de chegar perto, é isso? É assim, Renato, é muita insegurança. Porque assim, pelo menos eu procuro como a Cris falou, eu procuro passar uma, valorizar, apreciar. mas a pessoa por achar que ela é madura, ela já tem a sua independência, ah não, nela eu não vou. E isso acaba criando um bloqueio, mas não porque eu não tenho apreciado, desvalorizado ou inferiorizando ele, não, mas justamente por isso, mas eu vou seguir o conselho de ficar na minha. Pois é, provavelmente os que você tem encontrado são inseguros ou mente fechada. Tem muito homem mente fechada, entende? Está raro homem que seja seguro, que sabe o que quer, que tem um objetivo. Até mesmo homens com um grau de espiritualidade, vamos dizer assim, eles se sentem inseguros. Mas você vê, como é que são as coisas, você, a mulher está cada vez para frente e o homem está cada vez para trás, quer dizer, antes não tinha tanto esse problema de homem seguro, homem chorar, sensível. Hoje já tem demais e está ficando difícil para a mulher que está segura de achar. Mas você não deve pensar que esse é o mundo e acabou, você não vai encontrar ninguém assim. Eu acho que é porque você ainda não passou por um. quando você achar um, ele não vai se sentir inseguro por causa da sua carreira ou níveis de espiritualidade, com certeza. Infelizmente, o que você tem encontrado não tem sido assim, mas você tem que ampliar o seu horizonte, você tem que olhar mais, porque de repente você está olhando num lugar onde o tipo de rapaz não está à sua altura. Então, você tem que ampliar isso daí. Chegaram a falar que era porque eu sou muito crítica, porque eu cheguei a ter uma frustração na vida sentimental e depois todos os conselhos também sou aluna do The Love School. Então, a gente fica mais, não é detalhista, mas a gente fica mais observadora, porque a gente sabe que vida sentimental é algo muito importante. Colocar uma pessoa do lado não pode ser qualquer um. Então, falar, Daniela, você está solteira porque você é muito crítica. Crítica em que sentido? Você é exigente, exigente demais, a pessoa, mas não é. Não é que eu sou exigente demais. Não, eu simplesmente estou aguardando a pessoa certa. Certo. Esse homem com segurança, que seja seguro. E não tenha pressa e nem se preocupe com o que as pessoas falam. outra coisa é você não ficar olhando o seguinte, o homem, você é muito crítica, você está sendo muito crítica disso, daquilo. Você não vai achar o homem perfeito. O homem perfeito não é homem. Certo? Ele é uma coisa, se ele existir, ele é outra coisa, não é homem. Então, o homem perfeito você nunca vai achar. Você tem que saber as coisas que são não negociáveis e as coisas que são. Certo? Tem coisas que é não negociável, como você falou. Por exemplo, o caráter é não negociável. Você não vai dizer ah, ele é bonito, tem dinheiro e tal, mas o caráter ele mente. Isso aí é não negociável. Não importa o dinheiro, não importa a beleza. O caráter é não negociável. A beleza já é uma coisa mais negociável do que o caráter. Por quê? Não é que você não tenha que estar atraída pelo rapaz, pela aparência dele, mas a aparência vai mudar com os anos. A riqueza, ele pode perder o emprego, mas o caráter, aquilo ali é permanente. Certo? Então, você tem que saber, os critérios têm que ser bem firmes nas coisas que são importantes e as outras que são mais secundárias, você pode ser mais flexível. Tá? Entendi. Obrigada. Ok, de nada. Nós vamos agora ver um trechinho da nossa reunião em Belo Horizonte e voltamos com a Daniela para ouvir a pergunta dela. Normalmente, os homens são assim. Eles dizem para a mulher, para a esposa, se a esposa fala para ele assim, ah, você me ama? Você não falou que me ama. Faz tempo que você não fala que me ama. Já ouviu isso, marido? Da sua esposa? Já falou isso para o seu marido, esposa? Ah, você não fala que me ama, não fala isso, não fala nada. O homem geralmente fala para a mulher, assim, olha, o dia que eu casei com você, eu provei que eu te amo. Se alguma coisa mudar, eu te aviso. É ou não é? o homem acha que uma vez, acabou. Já provei que eu amo. Para quem você acha que eu estou me matando de trabalhar? Geralmente, ele fala que é por ela. Não é por ela não, é por ele. Ele é escravo do trabalho. Ele que acha que tem que conquistar mais. Claro que ele também pensa um pouco na mulher, mas normalmente é ele. Então, o homem normalmente não se liga na necessidade da mulher se sentir mais segura. Então, ele não aplica o seu esforço em também elogiar a mulher. A mulher gasta lá seis horas no salão de beleza, muda o cabelo, faz tudo, chega em casa, ele não tira o olho da televisão. Ela pergunta, gostou do meu cabelo? Ele olha. A pior pergunta que muito homem tem medo de responder, porque se ela perguntar assim, você notou o que eu fiz no meu cabelo? Ai, meu Deus, e agora? Está mais escuro, está mais claro, está mais curto? E agora? É uma pegadinha na escola, aquelas provinhas que você não sabe a resposta e dá um chute, na verdade. Por quê? Porque ele não se liga na aparência da mulher. E a mulher, então, fica mais o quê? insegura. Quer dizer, eu faço tudo isso aqui e você não me percebe, não me nota. Então, ele deve cuidar dela também, né? Além de elogiá-la, porque não falar assim, ó, você está gorda, essas coisas assim, não é legal para a mulher, não ajuda, mas também cuidar, cuidar dela. por exemplo, quando, às vezes, a esposa está passando, está doente e o marido, tão preocupado com o trabalho, ele vai lá, chama a sua mãe ou chama a sua amiga para levar você no hospital. E isso acaba com ela. Quando ele cuida dela, quando ele mostra que ela é tudo para ele, isso ajuda na insegurança dela, quer dizer, insegurança não, ajuda o autoestima dela. Quando ele deixa uma coisa que é importante para ele, como o trabalho, o futebol, uma coisa que é importante para ele, ela sabe que ele gosta, mas ele deixa aquilo para atender uma necessidade dela. Aquilo ali vale eu te amo para o ano inteiro. Fica aí a dica. Em Salvador, dia 25, não esqueça, nossa aula ao vivo lá em Salvador. Nós temos a Vanessa, desculpa, eu te chamo de Daniela, acabamos de falar com a Daniela. Vanessa, então, sua idade? 23. 23. E solteira? Solteira. Sozinha, não está namorando? Sozinha. Ok, teve namorado há algum tempo atrás? Não. Nunca namorou? Não. Mesmo? Sério? Você é rara, você é peça rara. Por que não? É que novinha, eu já comecei a frequentar a Yurge, então, eu nunca namorei. Isso quer dizer o quê? Que você não pode namorar? Não, sim, claro. Quer dizer que o Yurge não pode namorar? É que é mais ou menos o caso da Daniela, né? Assim, as pessoas acham que eu sou muito exigente também, né? E eu, por ter uma vida já estabilizada, financeiramente falando, então, eu vejo assim, eu quero encontrar alguém assim também, um homem maduro, igual ela falou, né? E muitas das vezes, não é porque eu me reprimo, mas a pessoa às vezes olha assim, poxa, mas ela é tão decidida, né? Olha como é que está a vida dela, financeira. Acho que as pessoas ficam com medo, não sei, de chegar até a mim, e eu também não fico procurando, né? Mas você tem evidência que é isso, que as pessoas ficam com medo, que os homens ficam com medo? Você tem alguma prova disso? Bom, as minhas amigas já me falaram que eu sou exigente, né? Eu parei de ser um pouco exigente nesse sentido. E também, eu achava assim, também que o homem, ele tem muita fama, que ele é caçador, né? E a mulher não tem essa fama. Então, eu achava que se a mulher, ela tem observado um rapaz, um homem, ela não pode ir lá e falar com ele, se declarar que seria o quê? Algo vulgar. Então, às vezes, eu até observo, reparo assim, mas eu fico meio que recuada de chegar na pessoa e falar, né? Ok. Quem disse isso? Que não pode, isso não pode. Não, eu queria saber, você sabe, quem determinou essa regra? Que o homem, a mulher não pode falar com o homem quando ela gosta? Ninguém. Não, não, alguém falou, eu não sei quem, mas quem falou, baseado em quem? Eu sei que tradicionalmente, desculpe, é, exatamente isso, tradicionalmente, o homem, ele deve lá, a mulher, normalmente é o homem que vai à mulher, tradicionalmente, mas não quer dizer que todos os casais felizes foram o homem que chegou na mulher primeiro, não foi, nem todos, às vezes foi a mulher, e não é porque, por causa disso, que ela se fez vulgar, depende como que ela vai se aproximar, assim também o homem também pode parecer vulgar da maneira que ele se aproxima da mulher, certo? Mas ele pode se aproximar de uma maneira que faz ele ser respeitado pela mulher, e a mulher também. Porque tem maneiras de você se aproximar do rapaz sem estar dando em cima dele, né? Por exemplo, você pode começar como amiga, você pode procurar algo em comum com aquele rapaz, ou, bom dia, ai, gostei da sua pasta, não sei, sei lá, tem uma maneira também assim que não vai, você não vai, porque eu entendo o lado dela, Renata, porque às vezes, muitas mulheres já fizeram isso com o rapaz, ah, eu gosto de você, eu gosto de você, então, o rapaz fica numa posição assim, tipo, um rei, e um monte de mulher ali, se ajoelhando para ele, ai ela se sente mais uma ali naquela situação. Então, eu tenho que fazer algo diferente, como você fez para mim. eu tinha, eu estava nessa situação, ele estava como o rei, né? Você, foi diferente, a sua aproximação, a sua iniciativa foi diferente, foi ela que tomou a iniciativa, primeiramente, mas, ela foi diferente das outras, como ela falou, ser vulgar é se oferecer, mais, você, é que, chamar a atenção de uma maneira correta, de uma maneira respeitosa, então, é diferente. Então, você tem que procurar ser essa mulher diferente. Então, se você ver um rapaz, e, eu não tenho aqui a fórmula para você, talvez você esteja pensando, mas como, como que eu vou aproximar? Eu não tenho essa, essa fórmula, porque não existe, não existe uma fórmula que funciona com todos os homens, certo? Então, você tem que ver, conhecer mais sobre a pessoa, e usar a sua fé, a sua inteligência, e, arriscar, você não pode, esperar que você, você ter medo de fazer uma coisa, e pensar, não, não vou fazer, porque, e se der errado? Você tem que pensar o seguinte, e se der certo? É isso que você tem que pensar, e se der certo? Tá? Então, faz a sua melhor tentativa, coloca o seu melhor, e vai em frente. Se der errado, não é errado, mas você tentou, você já tem, aí você está, certo, não é essa pessoa, mas, e se der certo? Ok? Tem que trabalhar com essa possibilidade, se der certo. Ok? Ok, está certo. E com respeito à segurança, é o que eu falei para a Daniela, está bom? Mesma coisa. Está bom. Então, o que a Cristiane falou para ela, o que a gente falou para ela, também serve para você. Tá? Mas não fiquem muito preocupadas, o que as amigas falam, porque eu fico imaginando a sua situação, você estava falando, as minhas amigas falam muito e tal. Quando você está solteiro, e as pessoas percebem que você tem um problema, é como se fosse... Uma doença. É. Se você é solteiro hoje em dia, se você é solteira especialmente, é como se fosse uma doença. E não é. É uma coisa natural, vocês são bem jovens, vocês ainda estão no caminho, como eu falei, tem muito chão pela frente ainda para vocês. Então, não trate isso como se fosse uma doença, comece a pensar, o que é de errado comigo? O que é de errado comigo? Eu não conheço vocês, mas até aqui, o que vocês me falaram, eu não vejo nada de errado com vocês. Mas, às vezes, essa suspeita de que há uma coisa errada com você, faz você começar a criar monstrinho na cabeça, e achar problema onde não existe. Certo? Então, fique bem tranquila, segura de você mesmo. Ainda mais que a mulher gosta de arrumar uma solução para tudo. É, sempre. Se você falar com as amigas, então, cada uma vai ter um conselho para você. E aí vai ser difícil. Você, tipo, já tem uma aqui dando um conselho para você. Ô, Daniela. Ela diz assim, um conselho para a menina que está a falar, ela que procure um homem que estudou como ela, que saiba o que quer. Eles existem, mas que não procure um menino cujo nível intelectual esteja abaixo. Está vendo? Faz sentido. Mas você vê como as pessoas gostam de dar conselho, né? Você tem que saber o que vale e o que não vale. Está bom? Está bom. Ajudou, Vanessa? Ajudou, sim. Ok. Então, se alguém estiver interessado, se tem algum homem macho interessado aqui na Daniela ou na Vanessa, escreva para mim. escreva para o professor, ok? Não é nem para a professora. Escreva para o professor. Está bom? Escolado amor arroba r7.com Bom, não temos mais muito tempo. Vamos ficando por aqui. Voltamos amanhã na Escola do Amor, aqui. Fiquem com Deus. Vem com Deus. Fiquem com Deus.